Ei, gadoou, numa tarde bem tristônia, gado murge sem parar, tô lamentando seu vaqueiro que não vem mais a boiar, não vem mais a boiar, tão valente a cantar. Tenho lento, 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 tenor lento, tenho lento, tenho lento. Ei, gadoou, bom vaqueiro nordestino, morre sem deixar tostão, o seu nome é esquecido nas quebradas do sertão, Nunca mais ouvirão o seu cantar, meu irmão Sacudido numa cova, despesado do senhor Só lembrando do cachorro que ainda chora a sua dor É demais Tanta dor A chorar com amor Tengo lengo, tengo lengo, tengo lengo, tengo Tengo lengo, tengo lengo, tengo lengo, tengo lengo, tengo Eeeh, gado ouro Alô, Pedro Como é que estão as coisas aí no galpão? Não, aqui tranquilo, beleza Sem problema Eu faço o seguinte, João Aguarde a gente aí, que daqui a pouquinho eu tô chegando aí com o Joaquim, tá bom? Ok Bom dia, né? E aí, como é que passou a noite? Mais ou menos, né? Sente aí É, rapaz Tem outro negócio pra você aqui Opa, o que é isso aí? Você vai ver, fica muito bonito Ó, rapaz, é um óculos bonito, hein? Isso aí é pra você usar lá no trabalho Rapaz, é estranho, né? Fica moderna a coisa, né? Não, fica moderno, né? Mas fica bonito, fica um novo visual E eu tenho certeza que você vai Vai gostar E vamos lá porque O Bentinho tá lá esperando com a Com a galera lá pra você conhecer Rapaz, não tô acostumado com essas coisas assim, né? É estranho, viu? Vamos lá Vamos ver o que é que vai dar, né? Ficou bonito, viu? Ficou? Ficou bonito Rapaz, é estranho, viu? Não tô acostumado É, vai lá, olha lá no espelho você vê Tá estranho Sargento Hamilton Isso aqui é a prova O que faltava pra nós De manchar essa quadrilha Nós vamos fazer isso O que faltava pra nós E vai lá? No, não tô acostumado Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.